Quente com Léo Quem é que mora aqui? Peixe! Lá no mar A nadar com você quero ficar Peixinho, peixinho Vamos nos divertir Uma onda no mar Duas ondas no mar Três ondas no mar Quem é que mora aqui? A raia Lá no mar A nadar com você quero ficar Golfinho, golfinho Vamos nos divertir Uma onda no mar Duas ondas no mar Três ondas no mar Quem é que mora aqui? A raia Baleia Lá no mar A nadar com você quero ficar Com você quero ficar Baleia, baleia Vamos nos divertir Uma onda no mar Duas ondas no mar Três ondas no mar Três ondas no mar Quem é que mora aqui? Tubarão Marcelo Caranquijo Lá no mar A nadar com você quero ficar A nadar com você quero ficar Tubarão, tubarão Vamos nos divertir Uma onda no mar Duas ondas no mar Três ondas no mar Três ondas no mar Quem é que mora aqui? Caranquijo Lá no mar A nadar com você quero ficar Caranquijo, caranquijo Vamos nos divertir Olha quantos brinquedos no mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tchau, tchau, tchau